Essa já era a ex-regra A Peach é a mais hétero possível O quê? Não, o Peach é gay Não é, não é Nesse novo Mario Kart Tem a Rosalina, né? Que é aquela princesinha azulzinha Com o vestido azulzinho O Mario Kart é legal de jogar, né? Nossa, eu amo Eu gostava do Toad O que que você é hoje, Bruno? Fala aí É LGBT, né? Pelo menos bi Obviamente Realidade, o Minerva Jogava sozinho Não, acho que essa daí é a sua realidade A minha não, porque eu tinha um monte de primo Minha família é enorme O que eu mais tinha Infelizmente era companhia Pra Mario Kart É isso Infelizmente não, né? Isso é quando você mora Numa família grande Quando você tem uma família grande Às vezes é muito É ruim? É muito o quê? É chato? Chato não É porque você Ai, mano Tipo, eu tinha muito, muito primo Às vezes eu só tava afim De ficar sozinho, tá ligado? Mas era praticamente impossível Porque eles ficavam lá em casa Ah, é que você era o primo rico? É, isso é verdade Realmente, realmente Você tem que ir na casa do primo rico Pra jogar no console Que você não tem Minha irmã tem A minha irmã é mole Minha mãe tem Doze irmãos Algo assim, mano Nossa, mas não tinha TV não? Não tinha televisão? Não Eu tô falando Seu filho é da puta Você não acredita Meus avós eram da roça Roça, Eza Banho de caneco Não tinha chuveiro Não tinha eletricidade Em algumas casas Matava galinha pra comer Caralho, é Não tinha TV mesmo Não tinha TV Não existia TV Porra Só você não acredita nisso Não tinha TV Era só Roça, roça Roça, roça Não é roça É roça, roça Essa comp da Los Grandes Tá muito bom, não? Hum, tá boa Eu não gostei da Gwen só É, eu gostei da Gwen Contra a Cacete Não sei A matchup é boa Mas o Não sei se Não sinto que o JTM Tá jogando bem Essa Los Grandes Não é tão ruim assim, né, mano? Tá pra ganhar Não, o Dudu e o Nero Tão bem, pô É, então São levitas de licim Nossa, agora que eu vi A Los Grandes Tem dois jogadores extras, né No elenco Uma é a Sinique E tem mais um ainda Tem mais um? É Uma é A Midlaner Que estreou na semana passada Ah, é um suporte Como é o nome dele? Quita Quita, né? É, Quita Foi o que deve ter aparecido No começo Do Academy Hoje Naquele videozinho Eu falei Opa, jogador novo Ah, pode ter sido Pode ter sido Começou Ó Level 1 da Liberty, né? Tem que ter Tem que ter Um beijinho Ah, com o Ash ainda Uma delícia É um porvo É mistura de pombo com corvo Meu Deus É um porvo O que que ele falou? O Colossus Tá bêbado E aí, guys Mas aqui é um passeiozinho Para essa Liberty? Acho que não É A comp da Luz é bem boa, né? A comp da Luz Vamos ver como que vai ser O O Lissinho do Levi, mano É Eu acho que a comp da Luz Tá boa aqui Eu tô até com medo A Luz Ganhar aqui, tá? É loucura? Eu acho que tem A comp da Luz Tá boa Mas eu acho que tem Um team gap aqui, tá? É Eu acho que o time da Liberty Só pode ser melhor Mas vamos ver Existe um mundo, né? Aham Agora acompanhando o Nero Fazendo seu caminho O caminho esse tá sendo visto Tá sendo traqueado Vamos ver Nero sendo traqueado ali, ó Levezinho, inteligente Começou Galinha, Golem E depois Red Nós comentamos sobre isso Sabe muito, né? Comenta bastante Provermelho vai descer Provavelmente Exinha E você sabe a diferença Do primeiro Red Para todos os outros? Sim O primeiro Red Sempre dura mais tempo Do que os outros Os seguintes Exatamente Porque a dona Riot Games Quer Propositalmente Que os junglers Matem Ou pelo menos Tenham um duelo forte No começo do jogo Eu assisto a live Do Minervinha, cara E paz, meu 80% dos Para players Não sabem disso, viu? Não duvido Falando sério, meu Do Brasil, né? Não, do Brasil sim Peraí Ó, ó o level 2 A Liberty Toma Toma do Leandrinho Caralho Você foi, mano Mas não morre, não NT, né? Cara, NT Mas é porque tipo assim Vamos lá Posso ser sincero? Ele voltou, ele voltou Ele poderia ter flechado, não Ele não flechava ali, guys O Leandrinho Então, aí é que tá, mano Ele tava de Hawkshot Level 2 Tá ligado? Ah E quando o seu Django Tá fazendo o pef Pra você Eu acho que não tem Por que ser o pau Hawkshot Level 2 E outra Ele também Tinha visto Ezinha Aonde a Sejuani Começou Ele tacou Hawkshot Para ver ela Na galinha Sendo que era óbvio Aham É, então Tipo assim Mas sabe o que que é? Olha pelo replay Ele viu o Varus E ele não Não flechou no Varus O Varus não tinha nada Passa o Var Pelo e o Tobas Porque aqui ele tomou CC, não Quando o Momochin secou O Varus pra ele Não, não Eu acho que ele tomou CC Tomou Digo depois, tá ligado? Quando tipo Ele tá batendo na Leona Ele mela a Leona A Leona flecha Ele vê o Varus O Varus não tem summon E ele tem um flash Ali era flash auto-ataque Entendeu? Ah, concordo Concordo Mas até antes Mas o Nero tava bot Com o jungle dele lá também O levezinho Os dois jungle Eles estavam se Degladiando Ai, ele deu hit no Minion Agora que eu vi Por isso que o cara Se eu vi É, aí é foda hein Leandri Pô O cara em secou Jogou o Varus No colo da Ash A Ash deu hitaça Assim no Minion Lau Aí é foda Ele não tomou CC não Ele tava batendo errado só É, agora ficava É difícil A matchup Aqui pro Dudu Desculpa 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 Oi Olha o Vinícius Loureiro Aqui pelo Yortobas Viu? Guys Guys Esse guerreiro Ele é jornalista E ele nessa mensagem Vai passar Breaking news Para vocês Segura Quem estiver Estou segurando Quem estiver em pé Senta Estou sentado O Minerva não vai ler Mas a Liberty do CBLOL Só treina com a do Academy Aí o Academy melhora E a do CBLOL piora Não Sério isso? Butcher Vinícius Você está Corretíssimo Isso é verdade Mas já tenho Algumas seis semanas Meses Disso daí E eu leio sim Eu leio todos vocês Pelo Yortobas E foi Gugu Você tem que reformular E o Gugu Dersi Acho que tem que Pegar mais pessoas A Dersi Está muito Dersi Precisa de mais Dersi já foi muito Já Vamos esperar Virar o ano De 2025 Aí a gente fala Os de 2024 23 Tá ligado Porque os de 2023 Estão muito Recentes Falar LLA Por exemplo É muito recente Vamos esperar 2025 Para falar LLA Então Essa Ward é preguiçosa Mais um pouquinho Para ver a galinha Não Maradona A gente pode usar Já Será que os jogadores Do Academy Eles pensam Para o Ward Ou só no automático De solo queue Mesmo Algo Sim Olha o Diver Demizinho Vamos Diver Aqui Trocar um por um É Adoro Foi muito bom Para a Liberty Isso aí Muito bom Não estou menosprezando Não estou querendo Humilhar não Mas é tipo assim Teoricamente É só Costume de solo queue Mesmo As Ward De solo laner Principalmente Tá ligado Tipo Bota a Ward Na Bush Bota a Ward Aqui na galinha É muito automático Não sabe quando Colocar Tá ligado Acho que é mais difícil Quando o player É mais novo Para ele Acostumar A ter umas coisas Mais estratégicas Mas eu super concordo O carinho O carinho que o Maradona tinha O carinho que o Maradona tinha Pela carreira dele É de É muito inspiração Mano É muito inspiração Entendeu Então tipo assim Inspirou bastante mesmo Inspirou bastante É Eu por exemplo Tenho ele como inspiração Nesse vídeo Ele inspirou bastante Não Um beijo aí Para o Maradona Que era a pica Para mim Eu não entendo muito de futebol Mas eu acho os dois bons Pelé E Maradona Não tem porque ter rival É Ambos aí Foram uma longa carreira O chat que estava Ambos aí Eles tiveram Uma longuíssima carreira Uma carreira muito próxima O chat que estava parado Todo mundo acordou Agora para digitar Que não conspeita E o Zico Minerva Zico é pica Já falei guys Eu nunca vi A minha avó Falar bem De nenhum outro homem Até mesmo Do meu avô Mas do Zico Ela fala bem Muito flamenguista Muito flamenguista Goda Goda Tipo Para a minha avó Estava tudo bem Eu ser gay O que eu não posso Mesmo é ser tipo Vascaíno Fluminense Alguma merda Aí ela ficaria soltada Cara Sem brincadeira Tipo Eu já falei isso Em live uma vez Eu Repito Calma Repete Repete Não vai ter nada Eu não conheço Nenhum torcedor Do Fluminense Tirando o Dudão Eu nunca vi Ninguém torcendo Para Fluminense Tirando o Dudão É loucura Falar isso Não Não é loucura Fluminense Fluminense É o que O nome Tipo Se eu sou Vasco Eu sou Vascaíno Se eu sou Flamengo Eu sou Flamenguista Falam que é Tricolor Carioca Falam Mano Esse tipo de coisa Eu acho que Ela só existe Pela internet Tá ligado Você fecha o Twitter E eles não existem Juro Eu nunca vi um por aí Esse KB Até que jogou bem Opa Esse KB NT Cara, fechou? Guys A Luz Grande Está vencendo aqui Eu falei Que eu tava com medo A Luz Grande Ganhar aqui Eu não gostei Da comp Da Liberty Não gostei Calma, gente É O Guedes LJMZ É, então Mandeu É, eu falei Oh, boquinha de sacola, né Falei que o JMZ Não tava também Pra pegar a guia O cara vai lá Pega e amassa Falei Tava com medo Da Luz aí, tá Tava com medo Da Luz Ó, Felipe Mariano Obrigado pelos donates Ele mandou Primeiramente Boa noite, Lendas Boa noite Esse trio no Academy É brabo demais Estou assistindo Todos os jogos Com vocês Minerva Já comprou DLC Do Elden Ring Vai fazer live Do Elden Ring No lançamento Sim Lançamento é essa Quinta-feira agora A programação É Eu tenho Fono de álcool Na quinta-feira Pra eu me preparar Tudo bonitinho GACEP 9 e meia Depois do GACEP Sexta-feira É minha folga E daí é Elden Ring Na veia Até o cu fazer bico Filho Então sim Quinta-feira GACEP Às nove e meia E depois a minha live Quero ver todo mundo lá Eu vou Eu vou tá lá Posso tá lá? Live de terror É quarta-feira Convidadíssimo Ezinha Vamos pro live de terror Quarta-feira Estou falando pra vocês Acho que a Luz Pode ganhar aqui A comp da Liberge Tá muito ruim Tá muito ruim Lecinha é podre Cacete é podre Também não Ezinha É sim Muito ruim Você acha? Sim A gente leu o superchat do Marcos? Acho que não, né? Não, não Pode ler, Dime Eu ia ler agora Ele mandou dez reais E disse Prezados Veio por meio desta Informar que Largo a TV ligada O dia todo Com a live da Idealia aberta Para sempre fortalecer E incentivar esse trampo de vocês Sem mais E tenho dito God, Marcos Que cara fofo, mano God, mano Cara God E cara fofo Humilde demais Mas agora Fica em frente A sua TV Porque depois Desse jogo De Los Grandes Versus Liberty A gente tem ela A grandiosa A gigantesca Rise Game Contra a Ilha das Lendas Demitido Aí você foi Não, guys Tá de boa Oito e dezoito O vovô Lord Farquhar Ele tá dormindo Tá numa boa Oito e meia Ele acorda Aí ele vem aqui Não é F Não é F Por enquanto Tá de boa Acorda oito e meia Pra tomar remédio E volta dormir de novo Remédio pra pressão E dorme Só deve piorar Eu tava de olho Falando em situação Que não está Exatamente tão bem É do Dudu Cara O Dudu Tá bem Esse joguinho aqui Mano Tá com cheirinho De Los Grandes Hein Tá fedendo Cheirou Tá fedendo Tá fedendo Tá fedendo A Los Foda-se Tá fedendo A Los Grandes É claro que não tem A diferença Que tem o JTNZ Pro SKB Talvez seja esse o ponto O Draft importa muito No Academy Né mano Tipo Até um time bom Contra um time Meia bomba Perde né O Draft Importa muito Doideira Opa Ih SKB Morreu 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 Em compensação Leandrin Tá com bastante vantagem Ali e tal Nossa mas o SKB Tá 2600 de ouro atrás Filho É que essa guinha aí Ela só Ela só vai ficar Cada vez mais forte Não Sim sim Impossível sair da Cutrela Agora É então Ela vai rasgar Muito Muito Na fight Muito Ash é difícil Pra jogar contra ela Tá Ash e Ruei né Na fight Eu acho Guys plot twist A Liberty Academy A Jabut Igual a NTZ Igual a NTZ Plot twist Né E aí Ai Não Os caras são bons Aí é culpa Do Mikann Não Verdade Se eles começarem A mandar mal Demite todo o time Do CBLOL Porque é a culpa deles Todos eles Exatamente Do Mikann Adúltero Culpa do Kodizera Mikann não Kodizera Kodizera O time da Liberty Vai focando Quatro jogadores Na parte superior Do mapa Pra poder Derrubar Essa torre É mas a Liberty Tá bem no mapa Tá E tem dois Drakes Também Alma de Montanha E terceiro Drake Vai nascer daqui Um minuto e dez Tá bem no mapa No mapa Tá bem Esse varo de pouco Que esse jogo Aqui não é muito bom Não O Nero Que tá jogando bem Né Dessa Lose Grandes Tá Tá Ele sempre foi Bonzinho Assim Solo Kiwi Eu acho que ele era Monokindred Até Procede essa Info Tinha algum Cara que o Nick era Nero Defic Ele mesmo Nero Defic Não sei Que pelo menos Era Menkindred Mono Eu não sei Não tô ligado Não É ele mesmo O Minervinho Aí viu Devezinho só no Arauto aqui não Ih Deixa eu ver Justamente botando Essa pressão Porque eles Têm O Arauto Eles querem Encaminhar Essa torre Então é Então o Arauto Utiliza Tomando Bem na torre Levezinho é cabeludo Licin tem Tem várias skins Que ele é cabeludo Ele poderia escolher As skins cabeluda Né Não a careca Mas é homenagem A As skins cabeludos São muito fe... Ó Opa Levezinho já autou Hein mano Nossa Bom inglês É que deu Liberty Né Calma Enquanto Aguentar a viva Nossa Mas esse cabelo Jogou muito mal Não Só ignorou o cara Leandrinho tá batendo Nossa Ele é viciado Em bater Filho É Mas tá ruim Pra Liberty São baratos A gente cê ainda Tá Ai mano A Leonel tava com Fiapinha de vida Ali Esse cabelo passou reto Foi na Vários Não deu em nada Botou ninguém Fui guloso demais Queria matar mais de um Double TP Double TP Cadê 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 O Double Não vai ser um TP só Não tô vendo Nem um único Solo Consegue Está vendido Mano Sem um flash Correu Correu De vizinho De vizinho De vizinho Aí Matou Matou Caralho Ele tem Tá muito Forte Muito Muito Ai Leandrinho Não faz a galinha de Ash Não Leona tem R Muito difícil Fazer de Ash Tem jogadores Então a Liberty vai Emplacar Um streak De objetivos Muito interessante Sim Eu tava vendo Dois v2 Hoje Seu e do Bruce Saiu algum Patchnote Lá no Arena Em que é positivo O Lucian Ficar me li Talvez eu não Esteja sabendo Experimento Experimento Que eu vi o Bruce Em me lide Em Lucian Mano Experimento Inclusive deve sair No Youtube Nos próximos dias Renata E Lulu É É isso mesmo Renata e Lulu Impossível perder Ninguém Ninguém Leandrinho Não tem clince Fica flechar Nossa Hoje ele pegou No vários Você sabe Quanto que eu tava Dando de autoataque Por hit De Renata Quanto 1700 Por hit Por hit Que viro que você fez Eu matava um galho Com 10k de vida Em 3 autoataques Que isso Que viro que você fez Tô nem zoando Ficou meio esquisito Boa PNM Normal Opa Mas quando Saizinha Esse vídeo aí Ah Quando o editor Demora uns dias aí Acho Que editor Que editor é esse pai É Mas você paga ele Ou é moda Lá Yel Tipo Você contrata o cara Paga nada E ele fica trabalhando Como é que é? Não, eu pago Você paga Você paga Pago, pago, pago Não é Meta Yel Meta Yel é isso aí Mano Respeita Rapaz Respeita Respeita Inclusive o Jesus aí Meu moderador Mano Criando alguns salários mínimos Pra fazer Enquete Então cobra o cara Tem que ter dia E hora Para lançar o vídeo Até porque o YouTube Ele tem o Algoritmo E tudo mais Obrigado Obrigado Cobra o guerreiro Meu dog Vai sair aí Como a flecha da Ash Todos esses são recursos Mas eu sinto que o JMZ Não chegou na fight Exatamente do jeito Que ele Ratotô e Nivine Um real por hora Até parece Porque eles ali Eles me tiram Muita grana mensal Viu Barato não Hein Eles não são baratos não Ratotô tá milionário As minhas custas ainda Esse pilantra Guys Inclusive Novidades em breve Viu Não Ratotô e Nivine Minha Mas é É que eu não posso falar Fala Fala Não eu não posso Zinha Mas a novidade Ela vai ser muito cabulosa Eu venho vendo ela E planejando ela Ao longo de alguns dias já Mas eu não posso falar Não fala Não posso Não posso Zinha Quem vai amar Minha comunidade inteira Consequentemente A comunidade Olha o Eza Mano É fiel já Esse filha da puta Tá virando os caras Do meu chat Mano Meus fiéis Esse pilantra Eu não posso Guys Falar Porque Caso eu fale A cobra fuma Mas vai ser algo Muito positivo Inédito Inédito Tá Inédito Eles podem jogar no mapa Eles podem jogar Pra fazer o bar Identidade visual nova Ela tá pra sair Mas não é novidade isso Isso aí já foi anunciado Desde janeiro Desde janeiro Inclusive Ela está pronta já Agora eles estão Trabalhando numa intro Já sei Sabe essa intro Que o Willian tem Eu vou ter uma Pica também Caramba Já sei então Only fans Não Não ezinha Porque eu tenho Micro né pai Olha Engage do Nero Semi-engage 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 Salvou muito ruim ali Semi-dano Cara Não Pseudo-morte Morte completa Guys Guys A Gwen Não tá semi-fightando Ah mano Uma semi-fight Guys Posso falar? Acabou Deu loose Cara Não tem como A Gwen tá muito forte Mas o que aconteceu ali? Ninguém morre pô É Ninguém morre Eu também acho que Aqui é muito longe Mas foi muito esquisito Isso cara LCK Aqui é LCK Poucos abates Eu não entendi nada Opa Esse cabelo É que eu acho que tipo A Gwen vai escalar infinito Agora não É muito forte Ela não morre Ela não morre É a Gwen O Quark Tá tomando tudo Leona quase morreu Foi bem caótica Jantar ouvindo a live Ele sempre ouve Depois você falou LCK Ele falou também LCK Jantar sempre ouve É também assim Por causa do caso Morreu não Ele teve ou tem Com o Brucer Morreu Detalhe A Liberty Tá fazendo barão Viu Ah é Mas o ZTMZ TTP Não Eles estão Numa Disney Máxima Que isso mano Agora a Louise Assume não A Gwen Precisa de base Mano Para capitalizar 4k de gold Gap No top Que abisminho Guys Já foi Já Foi top Gap A gente falou Que essa Gwen Ia ficar Gigando trolhos Eu não confiei Você É você Eu não confiei Eu não falei nada E eu duvidei Caralho Mano Quando acabou O Draft Eu falei Que não tinha gostado Draft A Liberty True Crédito para o gordinho E eu não falei nada Eu tava falando Então de brincadeira Mas A Liberty Tem Não Bad sua Não Diga Acerto seu Eu não sei A gente falou Ah beleza Levizinho tem o chute O Momoshi tem as cabeçadas Mas Não guys Calma Vocês estão pegando Muito no pé do SKB Eu tô vendo comentários No chat É porque Tem todo O stigma O stigma Tem toda a realidade Que ele tem já Alguns splits Dentro do Academy O que pode ser verdade Mas ele tem performado Muito bem Dentro dessa Liberty Lembra aquele jogo De Scarlett dele Ele meteu o louco E carregou O problema é que eu vou Olha ele Mete do Liberty Aqui o Mikko não contestaria Mas a Luz Grande Contesta Nossa Temos por cima Nossa Aqui é Luz Aqui é Luz Caralho Acabou Era FF Era FF Era FF A Liberty Do Academy Venceria esse jogo Porque a Liberty Do SBLOL Não contestaria Como o Isa falou Mas a Luz Grande Contesta A Luz Grande Contesta Jogaço Jogaço Do JMS Melhor jogo dele Desses últimos dois Spits Que ele jogou Meu amigo Se liga Um cai 500 Com um cai 500 3 mil Com mais dois Caminho pra cá Caminho pra lá No time dos Spits passados Não dá Não dá Não dá Não dá Me contra Cheirinho E teu cu É jogão É jogão 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 O menino Tô ansioso Pra ver essa Rise Tô ansioso Pra ver o IDL Quero ver que draft Que eles vão trazer Pra gente Não O IDL Tô puto com eles ainda Não Se a Ilha perder A diretoria Vai ficar maluca Viu E vai mandar Geral Embora A diretoria Fica louca Diretoria Ilha das lendas A chapa é quem Não é moleza não Não é farm Ville não Esse cabelo Nível 14 Opa Ok Essa compra Da Liberty É uma sacanagem Isso aqui é só Mera formalidade Acho que já acabou Que isso Só tirar o Aiel E o Flair Já tão pedindo A cabeça deles Não Calma Tá começando ainda Tá começando O campeonato ainda A diretoria Assiste a live Não fala isso Porque Eles podem ouvir E fazer isso mesmo Ou Não Pera aí Pera aí Pera aí Podem printar isso aqui Printa Printa O JMZ Tá 7k 6.800 Agora Na frente Do SKB Em um jogo Competitivo Isso não existe Dos mesmos 7k Agora Printa 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 Isso não existe Será que foi Top Gap Será Mizarramente Isso é dois itens Inteiros Sim Será que foi Top Gap Será que MVP J.E.M.S. Eu não disse Que o SKB Tá jogando bem Nesse jogo Seus capeta Eu disse que O SKB Eu disse que o SKB Tá mandando bem Esteve Mandando bem Até aqui Nessa partida Ele foi jobado Foi jobadinho Vocês estão colocando Palavras Em minhas bocas Opa Não Na minha boca Opa Colocando o que Na sua boca Palavras O Eza Prefere hambúrguer Eu prefiro Outras E O Eduardo 20 No Rio Talbas Mandou Olha aí Uma boa notícia O que Salve lendas Depois que eu fiz O método Liberty Eu saí Duplatina E voltei Para o ouro Bip É bip Qual que é o método Liberty O método Liberty Consiste em Você ter Dois equipes Na Série Na Série A E Série B Colocar elas Permanentemente Para treinar Entre si Sendo que A equipe Da Série A Não é assim Tão boa Contra a equipe Da Série B As dois equipes São fracas Não Fracas Não Vai Fracas Não Porque a Liberty Academy É God Eles estão Mal agora O método Liberty Resumidamente Consiste em você Se basear Em baseados Legal E quanto mais Melhor Quanto mais Melhor Exato Resumidamente É isso Não quero Menosprezar A Liberty Academy Por mais Que eles Estejam Nessa patifaria Eles estão Mandando Muito bem Até aqui Até 31 minutos Atrás Eles eram Incontestavelmente Uma das melhores Equipes Dentro desse Academy Estavam invictos Estavam invictos Te pergunto Liberty Academy É Jabuti Ou não Eu acho que não Eu acho que não Eles estavam Trazendo Bons drafts Até semana passada O que eles enfrentam Deixa eu ver O que eles enfrentam Nessa semana Para a gente Poder falar Um pouco melhor Eu sei que eles Enfrentam O Crashel Amanhã No primeiro jogo A Liberty Enfrenta O Flamengo E na quarta-feira A Liberty Enfrenta A Cabo Tem que ser 2x1 Aqui né Tem que ser 2x1 Senão é Jabuti Tem que ser Olha o Barão Gás Teve o TP Frango Eles ouviram O TP Frango Acabou GG Vem daqui O JTMs JTMs Matam os carros Em 1QE Olha lá Olha isso Não tem nem o que fazer Não GG Mano GG Dito e feito Vai tanto carrinho NT Tadinho Tá dançando Draftzinho bem ruim Tá legal Draftzinho safado Que isso Calma Calma Não é o fim do mundo Hoje a gente se torceu Pra Laude Pra Pay 7.4K 7.4K De ouro De vantagem O JMZ Terminou Contra O SKB Não foi um gap Foi mano Um titã colossal Tá ligado Será que ele é MVP? Eles batem no líder Conseguem uma vitória Peraí que absurdo É por um lado Ficamos tristes Porque nós estávamos Torcendo para a Liberty Mas por outro lado Fico muito feliz Primeiro que Lois Vindo cada vez mais Nessa crescente Após as substituições Entrada aí Do Tá ligado E o JMZ Depois de alguns Eu acho que ele tem Dois splits No Academy Esse é o segundo Então Depois desses Desses dois splits Ele mandou muito bem E deu um gap colossal Tá ligado Da hora mano Provavelmente o melhor jogo dele Tipo Um abismo Desse aqui No Academy Não é Todo dia que a gente vê No ano né No cara que estava apagadinho É No ano No cara que estava apagadinho No Academy Jogando desse jeito Mano Agora é demais Até para a confiança dele Vai ser muito bom Isso